Com o vestido ousado, Juliette exibe corpo escultural e detalhe e chama a atenção. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. A ex-BBB Juliette impressionou com o look escolhido para cantar ao lado de Xan de avião. A artista compartilhou fotos toda produzida para a apresentação e impactou com tanta beleza. Para subir ao palco, a cantora apostou em um vestido azul nada discreto e chamou muita atenção ao deixar suas curvas à mostra. Usando a peça com recortes estratégicos, a famosa deixou sua barriga torneada em evidência e gerou muita curiosidade entre os seus fãs sobre estar ou não usando calcinha. Nos comentários da publicação, os internautas encheram Juliette de elogios. Mulher linda, escreveu um admirador. A mais linda do mundo, enalteceu outro fã. Gente, acho que ela nem está usando calcinha. Disparou mais um seguidor. O que vocês acharam das fotos postadas por Juliette Freire? E do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!